de listening e speaking. Acho que eu vou conseguir entrar no YouTube aqui agora. A gente vai fazer um exercício que eu faço diariamente com espanhol e ensino todos os meus alunos, independente do nível de inglês. A gente vai falar, inclusive, sobre nivelar a dificuldade do exercício, né, hoje. Acho que estamos aqui ao vivo agora, gente. Vamos lá. Acho que estamos ao vivo, é oficial, né? Muito boa noite a todos. A gente vai fazer um exercício que eu faço diariamente com espanhol e ensino todos os meus alunos. A gente vai fazer um exercício hoje, gente. A gente vai praticar um guia, um passo a passo, que é um passo a passo que tem por objetivo te colocar para praticar inglês de uma forma dinâmica e interessante, tá? Então, a gente vai sair um pouco do tradicional aqui, da gramática e exercício e tudo mais, e a gente vai aprender uma maneira interessante de você praticar. Com o quê? Com vídeos, né? Muita gente gosta de praticar com vídeo. Por quê? O vídeo é uma coisa muito versátil. O vídeo, ele pode ser tanto uma cena de um clipe de uma música, a cena de uma série ou de um filme, pode ser o trecho de uma palestra, ou pode ser um vídeo explicativo, expositivo, qualquer do YouTube. E como a gente precisa, para esse exercício que eu vou te ensinar a fazer agora, a gente precisa de duas coisas só. A gente precisa de um vídeo, obviamente, em inglês, e a gente precisa que você tenha a opção da legenda em inglês, que a gente chama de closed caption, tá? Por que que isso é tão importante? Porque a gente vai ter etapas com e sem legenda. Ah, Nina, mas eu estou assistindo uma série na Apple TV e só tem legenda em português. Você não vai poder fazer esse exercício com essa série. Então, a gente vai precisar, sim, de um vídeo em inglês e a gente vai precisar que você tenha a opção da legenda também em inglês, ok? Quem está me ouvindo aqui no... Oi, Lívia, boa noite, Lucas, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Eu estou na 5G pelo celular, mas estou no Wi-Fi pelo computador. Eu quero só que vocês me mandem um joinha aí, só para ver se está funcionando. Se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Quem está aqui no YouTube também, Mortis, Mind Maze. Ei, Jamile, tudo bem? Agora eu te reconheci, ainda bem que você se apresentou. Não ia te reconhecer, Jamile. Me diz um ok, me dá um ok se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Tá? Ótimo, boa noite, beleza. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma prática de... O foco dessa atividade é principalmente listening e speaking, tá? Speaking de uma forma geral, mas dentro de speaking a gente vai estar trabalhando habilidades diferentes, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje é aniversário do meu pai, ele está completando 60 anos. Não sei se ele gostaria que eu falasse isso ao vivo e jogasse para muito no mundo, mas aqui estamos, né? E aí, eu vou fazer uma live um pouco mais rápida, porque minha família toda está ali na sala me esperando e a gente vai comemorar o aniversário dele assim que a live acabar. Então, a gente vai ser bem objetivo. Eu sei que tem pouca gente ao vivo aqui com a gente agora, mas já já as pessoas vão chegando e eu vou direto ao ponto hoje por causa disso. Minha família está toda ali me esperando, então, vambora. Vamos praticar, como eu já disse, com um vídeo onde a gente tem a opção da legenda em inglês, que a gente chama de closed caption. Tem que ser a legenda em inglês. Um ponto importante é o seguinte. Se você que tem inglês básico ou intermediário tentar fazer essa atividade com um nível, um vídeo que tem um nível de inglês muito avançado, não vai dar certo. Você vai se frustrar e você não vai conseguir ter o resultado que você quer, ok? Isso, por que eu estou falando isso? Porque você nivelar o material que você usa para fazer essa prática vai tornar essa prática traumatizante. Ou pegar o nível de inglês, o nível de dificuldade do vídeo, do material que você escolher, vai determinar se a sua prática vai ser prazerosa ou traumatizante. É isso que eu quero dizer. Então, se você tem inglês básico, é fundamental que você procure materiais compatíveis com o nível de inglês mais básico. Se você tem inglês intermediário, mesma coisa, avançado, mesma coisa. A gente não quer que seja difícil demais e a gente não quer que seja fácil demais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de absorção de linguagem, quando a gente fala de revisão e tudo mais, a porcentagem ideal para que você consiga absorver conteúdo novo é que fique ali entre 80% e 20%. Ou seja, você vai se expor a um material onde você já vai dominar 80% do que está sendo usado ali e 20% vai ser conteúdo novo. Se você pega, por exemplo, ah, eu preciso me aprofundar em inglês jurídico e você pega um vídeo, uma cena de suits, por exemplo, aonde 50%, 60% das palavras são novas, você não vai conseguir fazer aquilo com a leveza ideal. E você vai ter uma dificuldade danada, você vai ter que pesquisar todas as palavras do dicionário o tempo todo, vai ter que usar muito o Google Tradutor, a prática vai ficar muito truncada, muito travada e isso não vai ser benéfico. Então, como nivelar o material, escolher o melhor material é fundamental, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Quem tiver, é... deixa eu fazer isso direitinho aqui, transição, isso, beleza. Quem quiser participar dessa parte, é só pular lá para o YouTube, aonde a gente está fazendo compartilhamento de tela. Então, vamos lá, gente, olha só. Nível do material, vamos falar sobre o nível do material um pouquinho. Aqui eu vou trazer algumas sugestões, tá? Se você tem o inglês ainda básico, você pode trabalhar com Oxford Videos. O que que são os Oxford Videos? Se você procurar, assim, no YouTube, Learn English with Oxford Videos. Learn English with Oxford Videos. Oxford é uma editora que tem um livro de material incrível, material didático incrível. E você consegue encontrar no YouTube, olha, aqui no YouTube, vocês conseguem encontrar esses vídeos aqui, tá vendo? O que que isso daqui significa? Que você tem uma compilação de cenas que foram gravadas especialmente para esse material didático. Então, se você chega aqui, por exemplo, e você vem no Beginner's Levels, você vai encontrar o material que foi feito para quem está no nível iniciante. E você vai ver várias cenas aqui em ordem cronológica, portanto, elas ficam gradativamente mais complexas, né? E você consegue, assim, subir o nível de dificuldade aos poucos. Então, esse material, ele é bem interessante. Você tem aqui o Beginner's Level, você tem o Pre-Intermediate, você tem o Intermediário, você tem o Elementary, você tem diferentes níveis. Perceba que os vídeos são muito longos, por quê? É um compilado de todos os episódios, mas cada episódiozinho vai ter aí três minutos, por exemplo. Então, você consegue praticar com trechos curtinhos. Esse é um material bem interessante para quem ainda está no básico, para você conseguir se expor a um material compatível ao teu nível de inglês. E lembra, se você não tiver a porcentagem 80-20, você vai aprender menos, porque você não vai conseguir reter a informação. Se você faz prática com o material ideal, onde você domina 80% do conteúdo, e apenas 20% correspondem ao conteúdo novo, com isso você consegue, de fato, absorver muito mais informação. E aquela prática se torna, assim, muito mais eficaz, muito mais efetiva, ok? Então, aqui tem uma dica interessante. Outras séries que eu gosto, né? Eu gosto de Friends, é um vocabulário mais compatível para quem ainda tem o inglês mais básico. How I Met Your Mother, é uma outra opção. Grace and Frankie, eu amo. Modern Family. E qual é o principal fator? Apesar da fluência deles ser, pô, nativos, né? Apesar de você ter uma oratória muito boa, você ter aí uma velocidade muito natural, você tem temas que são muito corriqueiros, são famílias interagindo, são amigos interagindo, sobre assuntos do nosso dia a dia. Então, a prática que a gente vai aprender hoje, inclusive, eu vou mostrar uma delas com uma cena de Friends, para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer. Como são amigos, famílias, interações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o vocabulário não é tão desafiador. Se você, por exemplo, pega uma série, como eu estou sugerindo aqui para o avançado, por exemplo, Succession, ou então Suits, que é uma série de inglês, muito inglês legal, né? E House of Cards, que fala muito sobre política. Essas séries vão falar de assuntos e trazer temas e debates que já são mais abstratos, mais complexos, mais profundos. E isso vai trazer um nível de dificuldade muito maior, o nível de vocabulário, de estruturas também. Por isso que a gente tem que nivelar. Então, essas séries são bem interessantes se você tem o inglês mais básico. E músicas, eu gosto muito de Beatles, Jack Johnson, Nursery Rhymes, são músicas infantis. Então, para quem tem filho, é legal. Você pode treinar algumas musiquinhas, tipo aquela música do Natal, We Wish You a Merry Christmas, We Wish... Então, essas musiquinhas, ou então, a dona aranha subiu pela parede. Então, essas músicas eu treinava muito com os meus alunos em inglês. E para você que está aprendendo inglês, por que não treinar com seus filhos essas musiquinhas, dependendo da idade deles, né? Então, também são muito compatíveis com o nível básico. Já quem tem um nível intermediário, eu recomendo o site no YouTube, né? BBC Ideas. É bem legal. São vídeos da BBC, onde eles explicam sobre diferentes temas. Você também pode procurar os vídeos do TED Ad. Provavelmente, vocês já ouviram falar das TED Talks, que também estão aqui como uma sugestão. As TED Talks, elas vão abranger muitos temas. Então, vão ter temas mais do nosso cotidiano, que vão ter, assim, um vocabulário mais acessível. E você vai ver uma TED Talks sobre astrofísica. E aí, obviamente, o vocabulário vai ser mais difícil, ok? A questão aqui é o seguinte. A gente tem dentro do universo TED, tem TED Ad, que é TED Education. E você encontra dentro do canal do YouTube deles, ó. Vou pesquisar aqui para vocês, ó. TED Ad. Você encontra um canal com uma quantidade infindável de vídeos. O inglês que é usado nesses vídeos é de uma qualidade incrível. Os vídeos têm a opção da legenda, os temas são muito interessantes. E você tem videozinhos de, em média, 4, 5 minutos. Então, também é uma maneira muito legal e uma fonte muito rica de conteúdo para você usar na sua prática, ok? Então, para quem tem inglês intermediário, recomendo TED Ad, recomendo algumas TED Talks e BBC Ideas. Mesma pegada. Dentro do universo da BBC, eles produzem muitos materiais e vídeos didáticos para quem está estudando. Então, quando você vem aqui em BBC Ideas, você vai ter uma pegada muito semelhante à do TED Ad. Eu uso muito esse material para preparar as minhas aulas de conversação e gramática. Então, você também tem videozinhos mais curtos, tá vendo? Olha. The Quiet Power of Introverts. Então, esse vídeo primeiro aqui está falando sobre o poder dos introvertidos. Why I Quit Social Media. Então, aqui a gente tem um vídeo de 4 minutos, que é o relato de uma mulher que resolveu abrir mão das redes sociais. Por quê? Ou então, por exemplo, aqui o terceiro. The Man Who Invented Algorithms. Então, é o homem que inventou o algoritmo. Percebe que esse talvez traga um nível de vocabulário um pouco mais sofisticado. Então, é muito interessante você fazer essa peneiragem e começar sempre pelo que te parece mais fácil. Principalmente nesse início, tá? Em relação a séries, eu gosto de Mad Men, Narnia e Harry Potter para inglês intermediário. Harry Potter também funciona para básico. Narnia também funciona para básico. Apesar de ter uma questão lúdica muito grande. O que traz uma certa abstração. Por isso que eu botei aqui no intermediário, tá? Já avançado. Muitas TED Talks, BBC Stories. O que são os BBC Stories? São tipo matérias jornalísticas. Então, você vai ter não só um livro, um vídeo expositivo, com uma animação e com alguém lendo, narrando. Você vai ter mais entrevistas com pessoas. Isso vai trazer sotaques diferentes, níveis de inglês diferentes, assuntos mais variados. E você tem essas matérias mais jornalísticas, digamos assim. Então, você vai ter um nível de inglês aí, obviamente, mais complexo um pouco. E você vai ter vídeos de diferentes tamanhos. Você tá vendo que tem um aqui de três minutinhos. E você tem logo do lado um de vinte e cinco. Isso não importa, de fato, porque você vai selecionar um trecho curtinho para fazer a prática que a gente vai estudar aqui agora. Ok? Séries, House of Cards, Suits, Succession e várias outras. Aqui são apenas algumas sugestões. Vamos supor que você queira fazer algo mais prático. Você não quer fazer muito essa curadoria. Não sei muito que tipo de vídeo eu posso usar. Tem um site que eu sempre indico para os meus alunos que chama ESL Cyber Listening Lab. Não precisa decorar esse palavrão, tá? Fato aqui é. Você aqui consegue vir nessa aba Listening Activities. E você consegue selecionar o nível de dificuldade. Easy, Intermediate e Difficult, tá? Suponhamos que você tenha o inglês básico. Você vem aqui no Easy. Aqui você vai conseguir encontrar vários temas diferentes. Então, por exemplo, Amigos Novos, né? New Friends. Você vai ter o áudio da conversa. Você vai ter vários exercícios aqui sendo propostos. O que não vem ao caso neste momento. O que nos interessa aqui é. Você vai ter o Listening para tocar aqui. Tá vendo? Listening Exercise. Então, você vai conseguir dar play e ouvir. E você também vai ter acesso à transcrição. Tá vendo a opção aqui em cima? See Listening Script. Aqui. See Listening Script. Se você clicar, você vai conseguir ver a transcrição da conversa. Que é o que a gente precisa, lembra? A gente precisa do áudio. E a gente precisa da versão escrita daquilo. Para poder fazer a atividade completa. Beleza? Então, esse é um site muito interessante. E você pode nivelar. Ah, eu tenho inglês avançado. Você vai vir aqui para Difficult. Você vai escolher um tema. Por exemplo, Home Security. Segurança da sua casa. Você vai ter a mesma coisa. Você vai ter um áudio. Um exercício de Listening. E aqui em cima, você vai ter a opção do See Listening Script. E você vai ter aqui a transcrição do que foi dito. Normalmente, os mais avançados tendem a ser maiores. Mais longos. Mais conteúdo. O que, mais uma vez, é irrelevante. Porque você vai fazer apenas com um trechinho. Não se assusta. Ah, eu assisti um episódio de uma série que tem 20 minutos. Você vai pegar a cena que você mais gostou. Você vai pegar uma cena de um minuto. E você vai fazer esse exercício apenas com essa cena. Então, não se assusta com o tamanho do vídeo. Porque isso vai ser irrelevante no final das contas. Ok? Beleza. Então, agora a gente falou sobre nivelar. Nivelar para que você consiga se expor ao material ideal para o teu nível de inglês. Vamos agora falar sobre o exercício em si. Eu queria deixar claro que eu sou aluna de espanhol. E eu faço esse exercício com muita frequência. Na sala de casa mesmo, eu tenho as minhas notas no computador. Eu tenho a minha pasta no Google Drive. Eu tenho meu caderno. E eu pratico isso com algumas séries. Isso que eu propus que vocês fizessem, selecionando uma cena, eu faço em espanhol. Então, eu assisto algumas séries. E toda vez que eu finalizo um episódio, eu volto na cena que eu mais gostei. E eu faço a prática com essa cena. Ok? Então, isso é uma ideia interessante. Minha, eu estou assistindo uma série que não tem legenda em inglês. Não dá para fazer. Escolhe outra. Ok? A gente precisa da opção da legenda em inglês. Vamos falar agora sobre o passo a passo. A gente já viu que a gente vai selecionar trechos curtinhos, né? Aqui eu estou sugerindo trechos de 30 segundos ou trechos de 1 minuto. Mas por que tão curtos? Porque a nossa prática, ela tem 5 etapas. Então, o trecho que você escolher para fazer esse exercício, você vai precisar ouvir 5 vezes. Por isso que tem que ser um trecho curto. Se você pegar um vídeo de 5 minutos, você vai ouvir 5 vezes. Só ouvindo são 25 minutos. Não é para durar esse tempo todo. A ideia é que você faça essa prática em 10, 15 minutos e vai tocar a tua vida. Tá? Então, é importante que você selecione um trecho específico. E quais são as 5 etapas que a gente vai seguir? Primeiro, a gente vai ouvir sem legenda. Vamos se habituar a essa terminologia em inglês, tá? Eu pensei em traduzir, depois eu pensei, traduzi nada. Vamos se habituar. Listen without closed caption. CC é closed caption. Que é a legenda na língua que está sendo falada. Subtitle é quando a gente tem uma legenda em outro idioma. Então, se a legenda está em português, é subtitle. Se a legenda está em inglês, é closed caption. Ok? Meu pai me trouxe. Uma bebida. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai só ouvir. Depois que a gente só ouvir, a gente vai ouvir e ler. Então, a gente vai tocar o mesmo trecho de novo e a gente vai ativar a legenda. Quando a gente só escuta aquilo sem o recurso da legenda, você está levando o teu listening no limite da prática. Porque você não tem o recurso da leitura. Quando você assiste algo legendado, você está praticando mais o reading do que o listening. O seu foco está mais no reading. Então, é importante que a gente comece primeiro só ouvindo. Depois, você vai voltar para o início daquele trecho. Vai ouvir e ir ativando a legenda em inglês para que você possa ouvir e ler. Você vai perceber nessa etapa que a segunda vez que você ouvir, você já vai entender muito mais. O fato de ter a legenda ajuda muito. E é por isso que a gente precisa sempre começar só ouvindo. Ok? Então, primeiro a gente vai ouvir. Depois a gente vai ouvir de novo com a legenda ativada. O terceiro passo é ouvir mais uma vez com a legenda ativada, porém, pausando para checar palavras novas. Pode ser que eles usem alguns vocabulários, algumas palavras que você não conheça. Então, já deixa o Google Tradutor aberto ali rapidinho, o Google Imagens, o dicionário de Cambridge, para você poder copiar e colar as palavras ali e checar as palavras novas. Vamos supor que você tenha descoberto, sei lá, aprendido três palavras novas. Você vai checar elas aonde, né? Está aqui, ó. Check new words. O dicionário de Cambridge, no Google Tradutor, leia essa palavra em voz alta, toca a pronúncia dela lá no dicionário de Cambridge ou no próprio Google Tradutor, repita em voz alta algumas vezes. Se você checar uma palavra, sei lá, estou assistindo o vídeo e aí eu aprendi a palavra fit, to fit, que é caber, né? Tira de grammar aqui, peraí. To fit, que é caber. Então, você vai vir aqui, vai tocar, ó. Fit, 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 fit. Você vai checar uma palavra, ó. That jacket fits you perfectly. That jacket fits you perfectly. Or the dress fits like a glove. Olha que legal. Fit like a glove. Está em negrito. O que isso significa? Que são palavras que costumam ser usadas juntas. Ou seja, caiu como uma luva. É uma expressão. Isso significa, ó. Very well. Fits very well. So, it fits like a glove. E você vai tentar ler essas frases que o dicionário de Cambridge te traz para que você consiga não só repetir a palavra, mas repetir ela sendo usada em algumas frases para trabalhar com o texto. Aqui, ó. My car is too big to fit in this space. My car is too big to fit in this space. Ok? Então, você vai repetir essas frases em voz alta. Isso você vai fazer com palavras novas nessa terceira etapa, que é ouvir com legenda, checando palavras novas. Vamos voltar para o início do mesmo trecho. A gente vai ouvir, pausar e repetir depois de cada fala. Então, você está vendo uma cena de Friends, por exemplo. Depois de cada fala, você vai pausar e você vai repetir o que foi dito. Ah, Nina, mas eu não consegui repetir direito. Eu dei uma gaguejada, eu travei. Volta e repete mais uma vez, até que você consiga ler com um flow. Você não precisa ler muito rápido no início. Você não precisa ler tão rápido e falar tão rápido quanto os atores estão falando de fato. Mas é muito importante que você não leia assim. Entende? É importante que você leia com um flow. Não precisa falar muito rápido, mas você precisa falar com um flow. Isso é muito importante. E essa insistência em repetir até que você consiga uma cadência, é o que vai te forçar a trabalhar o connected speech. Que é ouvir como que essas palavras são conectadas, para que você consiga falar e pronunciá-las da maneira mais natural possível, quando você estiver se comunicando em inglês. Ok? Então, essa etapa de ouvir, pausar e repetir é muito importante. E não vai ser, não serão todas as vezes que você vai conseguir só ouvir, repetir uma vez e tocar. Às vezes você tem que voltar a mesma fala e repetir algumas vezes, até que você consiga articular aquela fala direito, digamos assim. Ou da melhor forma possível. E é essa insistência que vai te fazer melhorar. Ouvir, repetir meio travado, picado de qualquer jeito, porque eu achei difícil. Mas dane-se, deixa eu ouvir a próxima fala. Tá de qualquer jeito? Tá picado? Tá estranho? Não tá legal? A gente tá aqui estudando inglês, lembra? A gente não tá só assistindo série. Então, você precisa insistir até que você consiga articular os sonhos. Essa é a etapa quatro. E por último, é só ouvir de novo. Tranquilão? E aí você vai conseguir comparar o teu nível de compreensão a primeira vez que você só ouviu. Que provavelmente vai ser o nível de compreensão mais reduzido. E aí você ouviu de novo com legenda. Você ouviu de novo com legenda e checou todas as palavras que você não conhecia. Você ouviu, pausou e repetiu depois de cada trecho. E por último, você só ouviu. E por último, quando você só ouviu, é muito gratificante ver que você consegue entender tudo. Você consegue entender tudo. E é isso que eu vou te mostrar agora. O primeiro vídeo que a gente vai usar é uma cena. Peraí. Eu acho que eu já tenho aberto aqui, ó. É uma cena de Halloween de Friends. Por quê? Porque é um inglês mais simples, é um inglês mais básico. E a nossa ideia é começar com isso mesmo. Então, a gente vai aqui assistir primeiro um minutinho dessa cena. A gente vai fazer a etapa número um. Que é assistir sem legenda, tá? Oi! Oi! Você está dispostando de usar a roupa. Eu sou. Eu sou uma mulher que tem muito dinheiro na roupa e ela quer usar ela porque ela não vai ser capaz de usar ela. Eu sou Catwoman. Você quer usar a roupa de dress e você tem? Você tem que usar ela, ok? Nossa! Oh! Oh! Can eu get out the candy? Eu realmente quero ir com a kiddos agora. Você sabe, eu tenho uma esposa de maternidade. Just a minute! Olha vocês! Vocês são muito loucas! E vocês são muito loucas! E vocês são muito loucas! E vocês são tão loucas! Você sabe, eu trabalho em Ralph Lauren, e a whole fall line has got this, like, equestrian thing going on? I was supposed to try to come out here. Yeah! Sure! Muita coisa que você não pegou, muita coisa que você não entendeu. Não se desespera! Calma! A gente vai voltar pro início e agora eu vou ativar a legenda. E a gente vai assistir esse mesmo trecho de novo, agora com legenda. Simples assim. Hi! Oi! Você deveria usar a roupa? Eu sou! Eu sou uma mulher que gastou muito dinheiro na roupa e ela quer usar a roupa porque em breve ela não vai ser capaz de encaixar. Oh! Eu sou catwoman! Você quer usar a roupa, mas você é muito grande! Ok! E aí Oh! E você está tão em style agora! Você sabe, eu trabalho em Ralph Lauren e a whole fall line tem um tipo de coisa western tá vendo como é mais fácil? Tá vendo como facilita? E facilita muito! É por isso que a primeira etapa a gente tem que fazer sem legenda. Qual que é a terceira etapa? Ouvir mais uma vez com a legenda pausando pra checar palavras novas. Então eu vou tocar essa cena mais uma vez e eu vou pausar em palavras que eu acho que talvez vocês não conheçam. Ok? Vamos lá! Esse supposed se você procurar na internet você vai ver que você deveria era o correto é o que se esperava. You're supposed to wear wear a vestir e costume é fantasia. You're supposed to wear a costume. Então costume fantasia. Então você pode nesse momento onde você está checando palavra nova suponhando que vamos supor que você não conheça a palavra coloca aqui ó vocabulary e aí você coloca aqui a palavra costume costume não conheço a palavra costume vem no Cambridge Dictionary toco a palavra costume 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 pratiquei então aqui eu já entendi o que ela significa fantasia então você vê aqui ó a clown costume por exemplo a clown costume você pode até pegar aqui dar um ctrl c e colocar como um exemplo a clown costume or I was wearing a clown costume e assim você vai durante a prática já vai criando o teu glossário então voltando you're supposed to wear a costume I am I am a woman who spent a lot of money on a dress I am a woman sou uma mulher I'm a woman ó I am a woman who spent a lot of money que gastou muito dinheiro a dress and she wants to wear it ela quer usá-lo she wants to wear it because soon she won't be able to fit into it because soon she won't be able to fit into it aí você pode se perguntar um o que que é soon mais uma vez vem aqui soon se você for no tradutor você vai ver que soon significa logo em pouco tempo soon ó she will soon be here she will soon be here então voltamos pro glossário bota aqui soon she will soon be here pode botar a tradução se você quiser ó fantasia soon logo em pouco tempo ok she will soon be here beleza voltando aqui because soon she won't be able to fit into it então soon she won't be able to fit into it o que que é fit a gente checou mais cedo fit é caber caber em algo to fit so that jacket fits you perfectly então fit, caber você pode vir aqui e botar fit caber that jacket fits you perfectly e assim você vai anotando palavras novas o que que significa borrow pode ser uma palavra nova dicionário borrow você pode deixar também o tradutor aberto ah mas você usa o tradutor uhum gente vamos tire esses estigmas google tradutor é maravilhoso uma baita de uma ferramenta maravilhosa que eu amo de paixão e uso a best não é português para português né Nina é inglês então vamos supor que você queira checar aqui de forma mais rápida borrow borrow é emprestar na verdade borrow é pegar emprestado ó pedir emprestado tá esse é o sentido de borrow então aqui tá a definição pegar emprestado I had to borrow a pen from the invigilator tu tarará então eu vou pegar aqui uma frase simples vou botar aqui ó borrow pedir emprestado ou pegar emprestado então I had to borrow a pen from my mom qualquer coisa tá preposição from porque tá em negrito no dicionário e assim a gente segue então o que que isso significa who wants to borrow the dress when you were too big for it então que quer pegar o vestido emprestado quando você tiver muito grande pra ele nessa cena Rachel já tava grávida tá por isso que ela falou isso can I give out the candy? I really want to be with the kids right now então a princípio pode ser que não tenham palavras novas né give out que que é give out? distribuir como que a gente descobre isso né can I give out the candy? você pode botar a frase toda can I give out the candy? deixa eu ver se o tradutor ó ele já pega corretamente distribuir então give out distribuir voltamos pra cá ó give out distribuir can I give out distribuir não é porque tá em inglês né can I give out the candy? can I give out the candy? can I give out the candy? posso distribuir a bala? can I give out the candy? you know you know ever since I got pregnant ó ever since I got pregnant hum o que que é pregnant? pregnant é grávida se você não souber dicionário de Cambridge mesmo processo tá então só um minuto só um minuto olha vocês uau você é um deseo muito assustador assustador então você pode botar aqui o que que é scary mesmo? bota no tradutor ó apavorante scary assustador scary ó a scary movie a scary movie então você vem aqui ó scary assustador I watched a scary movie e assim você já vai treinando o vocabulário e vai anotando porque depois você pode revisar esse material and you are a very funny clown you are a very funny clown você pode entender que clown é palhaço né pela roupa né and you are so in style right now you are so in style right now o que que significa to be in style? bota no tradutor vê ó you are so in style right now você tá tão na moda agora então in style é na moda mais uma vez ó in style na moda you are so in style você tá tão na moda you are so in style pra poupar nosso tempo eu vou pular essa frase final o que que acontece então? aqui a gente já ouviu e esticamos palavras novas olha o tanto de coisa que a gente pegou de uma cena tão curtinha gente costume, soon, fit, borrow, give out, scary, in style e várias outras palavras que você poderia também ter anotado isso vai variar obviamente de acordo com o nível de vocabulário de cada um e aí agora que a gente já fez a terceira etapa a gente vai voltar, ouvir, pausar e repetir volta um pouquinho volta um pouquinho ué, o que que você quer dizer? i am ok? tenta imitar a entonação também isso vai ajudar muito a naturalidade com que você se comunica i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress i am a woman who spent a lot of money on a dress and she wants to wear it because soon she won't be able to fit into it and she wants to wear it você vai ter que voltar também um pouquinho aqui ó and she wants to wear it and she wants to wear it because soon she won't be able to fit into it and she wants to wear it and she wants to wear it está muito longo? parte em dois because soon she won't be able to fit into it wants to wear it because soon she won't be able to fit into it I said she wants to wear it because soon she won't be able to fit into it. Então, a gente, ela quer usar o vestido porque em breve não vai caber mais. Oh, I'm Catwoman. Oh, I'm Catwoman. Who wants to borrow the dress when you're too big for it? Who wants to borrow the dress when you're too big for it? I'm Catwoman. I'm Catwoman. Who wants to borrow the dress when you're too big for it? Who wants to borrow the dress when you're too big for it? E ela tá, lógico, falando rapidinho que ela tá fazendo uma piada, né? I'm Catwoman que quer pegar o vestido emprestado quando você não couber mais. Oh, my God. Who wants to borrow the dress when you're too big for it? Who wants to borrow the dress when you're too big for it? I'm Catwoman. Who wants to borrow the dress when you're too big for it? Lembra que ela sobe no final? Who wants to borrow the dress when you're too big for it? Ok? Porque é uma piada, ok? Ok. Que é doces ou travessuras. Mais um vocabulário que você poderia ter colocado aqui, né? Trick or treat. Trick or treat. Com CK. Trick or treat. Que é doces ou travessuras. Ok? Trick or treat. Oh, can I give all the candy? Can I give all the candy? Can I give all the candy? Olha como ela fala já mais rapidinho, ó. Oh, oh, can I give all the candy? Can I give all the candy? Can I give all the candy? I really want to be with the kids right now. I really want to be with the kids right now. Can I give all the candy? I really want to be with the kids right now. Can I give all the candy? I really want to be with the kids right now. Eu realmente quero estar com as crianças agora. Olha quantas vezes eu estou repetindo. Desde que eu engravidei. Eu tenho os instintos maternos mais fortes. Você está vendo que eu consigo clicar aqui embaixo, bem um pouquinho para trás? Então, volta um pouquinho. Essa sutileza de ir para frente e para trás, vocês vão pegando com o tempo, ok? Não tem tanto instinto materno, né? Olha para vocês. Olha para vocês. Olha para vocês. Olha como ela muda a entonação. You are so in style right now, ok? Concluímos a quarta etapa. Ouviu, pausou e repetiu. O que a gente vai fazer agora? Voltar para o início, tocar e ouvir a cena sem legenda, entendendo 100% do que está acontecendo. Então, vamos lá. Oi! Você é supostou a wear a costume. Eu sou. Eu sou uma mulher que gastou muito dinheiro em uma roupa, e ela gostaria de usar ela porque, logo, ela não será capaz de encaixar. Oh, eu sou a Catwoman. Ah! Ela gostaria de guardar a dress quando você é muito bem para ela, ok? Cicletree! Oh! Oh! Can I get out the candy? Eu realmente quero estar com a kids agora. Você sabe, desde que eu morro, eu tenho as minhas maternas. Cicletree! Só um minuto! Oh! Olha vocês, galera! Uau! Você é uma doutora muito assustadora. Obrigada. E você é uma doutora muito engraçada. Obrigada. E você está tão em estilo agora. Estão vendo como agora, depois de toda essa etapa que a gente fez, você consegue entender muito mais. Ah, Nina, mas eu não entendi tudo. Tudo bem. Mas você consegue entender muito mais. Muito mais. E você consegue, também, absorver muito vocabulário. E o que é mais interessante aqui? É que a gente está praticando habilidades ao mesmo tempo. Quando você pausa para checar palavras novas, e você joga no dicionário, repete a pronúncia, lê exemplo, vai montando essa listinha que eu mostrei aqui para vocês, organizando o teu glossário, você está trabalhando vocabulário. Você está trabalhando pronúncia. Quando você repete as falas e você imita a entonação, você está melhorando muito a tua pronúncia, o teu speaking. E, como eu disse, o connected speech, a maneira como os sons são conectados, né? E, por último, quando você só escuta mais uma vez, sem a legenda, sem o recurso visual, você consegue comparar o nível de compreensão que você teve no início com o nível de compreensão que você teve no final, que, obviamente, foi muito maior depois que você trabalhou aquele trecho todo. Então, por que que eu disse que, nesse momento, eu ia ensinar para vocês a praticar com palestras, com vídeos do YouTube, praticar com cenas de filme? Por quê? Se você só assiste um vídeo, se você só assiste um filme, você não está insistindo o suficiente. Vai ter muita coisa ali que você não vai entender, que você não vai observar. E, se você não insistir, se você não pegar uma cena e se propuser a aprender 100% do que está ali, você acaba não saindo do lugar. Você assiste, beleza? Mas aquele vocabulário não se torna seu vocabulário, aquelas falas não se tornam mais fáceis para você, porque você não insistiu e praticou elas com atenção. Então, quando a gente escuta muita coisa nova, a gente acaba não absorvendo nada. Quando a gente insiste num trecho pequenininho, aí sim a gente consegue melhorar. Faz sentido? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Esse é um exercício que eu particularmente amo fazer. Eu acho super gostoso poder praticar com vídeo, poder praticar com série. É um exercício que super funciona com música, apesar de música ser um pouco mais difícil. E você pode fazer isso com palestras do TED Talk, com séries e todas as sugestões de conteúdo que eu dei no início da live, ok? Então, é isso. Eu queria agradecer imensamente todo mundo que está aqui, ó. A Vanessa botou aqui, olha, eu sempre só ouço legenda só para confirmar se ouvir certo. Mas esse passo a passo que eu ensinei aqui, Vanessa, é legal você fazer ele todo com a legenda quando tiver que ser com a legenda. Porque ouvir e ler a forma escrita é uma baita de uma revisão. E o recurso visual ajuda, né? Então, é isso, gente. Obrigada, Daniele. Que bom que você gostou. Andréia, obrigada. Obrigada, gente, de verdade, por toda a participação. Rafael, Vanessa, Andréia, Jamile, que está aqui. A aula é para vocês, gente. Obrigada mesmo. E a gente se vê na próxima, ok? Então, vamos lá. Beijos.